Boa tarde senhores, vocês estão bons por cá, o comedor de queijo massa é Rineirinho da MG Diz Cumprimento senhores, caça santa, paz de Deus, bonequim sem peru por cá Eu tô falando pra vocês que o bicho é fresco Curte a vinheta por trás Cooper Truck e Loja do Mecânico Melhor loja de ferramentas do Brasil Vocês tem uma base que ela é tão boa que mais de 100 mil itens cabem no seu celular Galera, sequência na montar do MWM Sprint Pra vocês entenderem é o seguinte Olha pra vocês verem o quanto que é complexo a distribuição do motor deles, certo? Aqui ó, é uma engrenagem louca Outra engrenagem louca Outra engrenagem louca, certo? O que que acontece, ó Tá no ponto Aqui ó Tem outro pontozinho E aqui ó, onde vai o cabeçote Que tem essa Esse conjunto de engrenagens aqui, ó Vira o cabeçote pra mim, meu querido, por favor Tem esse conjunto de engrenagens Porque o comando dele é aqui em cima E é onde vai o sensor do comando, ó Pra vocês tem uma base Eu vou explicar pra vocês Deixa eu abrir esse trem aqui Aqui ó, tem uma ferramenta de PMS, ó Você trava ela aqui, ó Tem uma ferramenta de PMS Trava nesses dois parafusos e um quadrado Trava ele aqui, ó Pra ele ficar no PMS Pra depois Você vir e apertar Essa Engrenagem louca aqui, ó Então tem que ter bastante atenção Na hora que for Mexer Nesse tipo de motor Pra vocês não põe ele no ponto Se você estirar o cabeçote Vamos supor que você estirou só o cabeçote Aí aqui, ó Veja bem Aqui, ó Esse furo aqui, ó É onde trava o ponto dele Quando vocês mexerem só no cabeçote Tá? Ô Marquinhos, traz o volante do motor aí Por favor O volante do motor desse caminhão É, aqui, ó Vocês enfiam o pino aqui, ó É onde trava só o ponto Certo? Vocês travar ele no ponto do motor Pra vocês colocar engrenagem do comando Isso quando vocês mexerem só no cabeçote Porque pode estar no PMS Do lado Tá Pode estar no PMS do lado É só as traseiras que eu preciso Pode estar no PMS do lado Tanto com Do Pelo quarto Quanto pelo primeiro Então você vai enfiar O pino aqui, ó Vai sair bem aqui, ó E aqui fica do ladinho do arranque Tá? É bem de difícil acesso no caminhão Pra você travar Aí vem e trava nesse pino aqui Aí tá travado no ponto No PMS Isso quando vocês for mexer só no cabeçote Se for mexer no motor é tranquilo Porque aí vocês deixam pra montar isso aqui por último Deixo pra pôr essa tampa por último Igual o Marcos tá fazendo Deixo pra pôr essa tampa por último Outra dica que eu vou dar pra vocês Aqui, ó Facear o bloco, certo? Facear o bloco, Marquinhos? Então, facear o bloco Tem que facear essa tampa traseira junto Tá? Porque o cabeçote vem até aqui Aonde faz O encontro das engrenagens Da distribuição Aí vem o detalhe Você faceou aí a altura Dos pistões Aí é que tá Eu não aconselho cortar Nesse pistão aqui, ó Esse pistãozinho é fraco Pra cortar Eu não aconselho cortar O que que você faz? Tem juntas No mercado Que de diferentes Alturas, tá? Aqui, ó Esse pontinho aqui, ó São os piques da junta Um pique Dois piques Cada pique de junta Tem Espessura No caso Pela quantidade Que eles cortaram Aqui A quantidade que eles cortaram Nesse Nesse motorzinho aí A quantidade que eles cortaram O que que acontece? A junta de dois piques Passou, beleza A de um pique Que a junta é standard Não ia passar Então a junta de dois piques Passou, beleza Por quê? Pode acontecer Do pistão pegar em cima Na face do bloco Atropelar uma válvula E também Enforcar as engrenagens, ó Essas engrenagens aqui Ficar enforcada Certo? E se enforcar as engrenagens Quebrou uma Quebra tudo Quebra a distribuição Inteira, tá? Se vocês observarem aqui, ó O desenho também, ó O desenho de encaixe Das Das válvulas, ó Observa o desenho De encaixe das válvulas Que eu vou dar mais uma dica, ó Tá vendo? Observou o encaixe Da válvula Então O encaixe da válvula Com esse cabeçote aqui, ó Esse aqui é pra frente Vai dar certinho Nesses dois pistões E o pistão Tem a seta pra trás Então esse é o contrário Esse monta Com a seta Pra trás Não pra frente Igual os demais São montado Esse aqui é o contrário É contado aqui Um Dois Três Quatro É contado De trás Pra frente Tá? É contado De trás Pra frente Aqui, ó Vem no bloco A numeração Do cilindro Tá, gente? Ó Pra vocês entenderem, ó Um Dois Três Quatro Então ele é O contrário Ele é contado De trás Pra frente Entendeu? Ele é Ele é contado De trás Pra frente Então, pessoal Vocês observam Isso aí, ó Porque é Contado De trás Pra frente Da mesma Forma É aqui Então se você For pegar A seta Do pistão E montar Pra frente Ele vai Atropelar A válvula Porque O desenho Das válvulas Vai dar O contrário Porque no caso O quarto O cilindro É na frente E o primeiro É atrás Certo? É uma particularidade Desse motor Também Aqui, ó É a pressão De óleo Dele, ó Aqui a pressão De óleo E esse é o Trocador De calor Certo? É isso aí O que eu tinha Pra passar É isso aí Na hora que for Montar E regular Para as válvulas Eu não sei Se a retífica Já mandou Com as válvulas Reguladas Eu vou explicar Pra vocês Como é que Regula as válvulas Porque Regula as válvulas É através Daquele Allenzinho Lá, ó Tá vendo Aquele Allenzinho? Aí eu vou Explicar Pra vocês Como é que Regula as válvulas A posição Certinha E como faz Pra regular Essas válvulas Tá? Ele também Tem jet cooler Ele também É um pouco A prova de burro Que até A A posição Do pistão Também não Dá certo Com o jet cooler Tem que ter Essa atenção aí Beleza? Entendido, Marcos? Eu tinha montado virado Como é que é? Eu tinha montado virado Puta É assim mesmo É isso aí É isso aí, galera Dei bastante dicas Sobre esse motorzinho Vou ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe vocês Grandiosamente Depois eu vou Fazer um vídeo Explicando Em quais Veículos Que sai aplicado Esse tipo De motor Em quais Eles são Mais eficientes Tem uns veículos Que ele é Mais eficiente Tem uma Uma maior Durabilidade E tem outros Veículos Que ele tem Menos Durabilidade Solta o dedo No canal do Mineirinho E tudo posta Naquele que me fortalece Em tempo Seis Fui